Fala galera, mais um videozinho aí galera Galera a gente vai falar hoje galera da importância aqui do Da tampa do sistema de arrefecimento, certo? Sempre manter até o travamento, ó E as vezes o cara faz isso aqui, deixa aqui e tá destravado Com o andar do carro, o carro quando pega pressão Ele pode levantar, derrama toda a água aqui por baixo, ó Que tá folgado, ó Entendeu? Não tá no... o correto é isso aqui, ó Ele bem fixo Ele deu um sistema de travamento aí galera, ó Com isso não... tanto faz a vedação Pra que o fluido, o líquido não se despeça Como também, é... Ele não sai fora Não cai, né? Porque se o carro deixar assim, ele não tá... É... tampado direito, né? O... a... o sistema aqui de... de... de arrefecimento E com isso vem a danificar o motor do veículo, certo? Ó... o cara abre pra trocar a água Tem as vedações aqui, ó... Trocar o fluido, né? Tem o sistema de vedação aqui galera, ó... Sistemazinho de vedação, ó... Que... faz com que ele faça a vedação, né? Certo? E aqui também tá uma válvula Aqui... Uma válvula de alívio também Um óleo dos carros Certo? Ó... Certo? E com isso ele... ele faz a... a vedação Essa... essa aqui é uma válvula galera, ó... Essa tampa Certo? Então... Suma importância galera Sempre manter... Bem... travado, ó... O sistema de arrefecimento do veículo Porque se você deixar assim Ele não tá travado não Ele tá... Vai danificar o fluido e vai sair por aqui Não tá vedado, certo? Quando tá travado é assim Beleza galera? Deixa o seu like aí galera Mais um videozinho Deixa o seu like aí